E nós começamos o Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro. Vamos até lá para conversar com o Sidney Rezende. Ô Sidney, deu tempo de ir votar ontem? Porque eu fiquei te acompanhando, eu estava aqui trabalhando a manhã inteira, fiquei te acompanhando nas redes sociais e você levando cachorro para passear não sei onde, depois com cachorro não sei onde, depois com cachorro não sei onde, uma paisagem mais bonita do que a outra, evidentemente. Você foi votar? Deu tempo? É, né? Poxa, Colombo, você me desconcerta. Senhoras e senhores, bom dia, Colombo também. Meu cachorrinho não pôde entrar na zona eleitoral, de fato, você tem toda razão em fazer esse elemento de ressaltar um pouco isso. Então, o cachorrinho ficou do lado de fora, assim, meio se esgueirando, me acompanhando, mas ele levantava a patinha. Quando eu voltei, parecia que eu tinha votado da guerra. Eu levei mais ou menos um minuto, um minuto e meio para votar, o cachorro me abraçou e tal. Eu achei que dessa forma eu estaria inspirando colegas como você e outros, que fizeram uma bela cobertura, viu? Ah, tá certo. Você nos inspirou e nos deixou com um pouquinho de inveja, evidentemente também, né? Mas até do cachorro, viu? Mas, enfim, vamos em frente com os nossos assuntos e o principal deles, evidentemente, não é Cid, né?